O palco é Cecília Bezerra, que vem aqui prestar uma homenagem. Microfone. Boa noite a todos. A maioria, acho que já me conhece, o meu nome é Cecília Bezerra. Eu quero entregar uma ramalhete de flores para você, Kimber. Para você. Mecindo. Por quê? Eu venho de uma época da ditadura e que eu morei na Praça da Sé. Eu fico muito emocionada, porque é uma época muito triste da minha vida. Eu hoje estou dando esse ramalhete de flores para Kimber, homenageando as travestis, as trans que nos anos 70, mataram a minha fome, me tiraram das ruas. Me dando um lugar onde eu dormi, eu dormi. Numa época em que a ditadura comia solta e matava gente nas ruas. A você, Kimber, que é um símbolo como todas que estão aqui, como todo mundo que veio prestigiar. Um símbolo de luta. Gente, não vamos deixar essa época voltar. Vamos nos unir cada vez mais. Porque eu fiquei dois anos no manicômio. Eu sei o que é uma luta contra um sistema. Por favor, gente. E de pé. Aplaudem, Zé. Aplausos. Obrigada, Cecília. Obrigada, Léo, pelas palavras lindas. Gostaria que a Kimber fizesse agradecimentos antes de eu dar a programação de amanhã. Primeiramente, boa noite a todos. Eu não esperava por esse momento. Eu quero dividir essa homenagem a todas as travestis e travestis que estão aqui hoje. Eu divido com vocês. Quero dar um agradecimento ao grupo do Facebook, que é o Mundo Deguel, que faz o segmento com o Brobe, que é o Mundo Deguel também. E é difícil chegar até aqui, montar esse espetáculo. Eu, ano passado, dormindo, esse ano novamente, dá vontade de desistir, porque é muito estresse, é muito trabalho. Eu estou praticamente duas noites sem dormir. Mas, vendo todos os presentes aqui hoje, eu vejo que valeu a pena. E ano que vem estamos aí. Aplausos. Parabéns, Kimber, pelo seu trabalho. Nós ficamos muito contentes de estarmos aqui essa noite. Tenho certeza que todas as meninas, assim como a plateia. Deixa só eu dar para vocês. Amanhã, dia 19, quinta-feira, mesa de discussão Transemprego. Com os participantes, Ivan Cabral, Reinaldo Bugarelli, e mais o representante do site Transempregos. Mediação, Janaína Lima e Bruna Valim. Atividade artística. Sessão do filme, o sapato de Aristeu, de Luiz René Guerra, com Fedra de Córdoba, Greta, Paulette Pink, Daiane Calegari, está faltando quem? A Núbia. E Fedra de Córdoba, já falei. E duas grandes estrelas do nosso teatro e cinema, que é a Denise Weinberg. E pode falar. Eu também queria parabenizar, a amiga fez a homenagem à Kimberley. E o centro de referência também faz a homenagem à Kimberley, pela grande ideia que foi passada para nós, para a nossa equipe, e que nós evoluímos, crescemos na nossa ideia. E a ideia está pronta. Parabéns e obrigada pela ideia, Kimberley. Obrigado, Bruno. É isso aí, gente. O reconhecimento é muito bonito. Deixa eu dizer também da programação de sexta, do dia 31. Não vão, gente, não vão para a novela, viu? A novela passa no sábado e não muda nada, é igualzinho. Então vocês venham para cá, porque sexta-feira tem que às 19h. Mesa de discussão, escola e identidade de gênero, participantes, Tiago Teixeira Sabatini, Paula Beatriz de Souza Cruz e Flávia Araújo. Mediação, Geloísa Alves. 21h, atividade artística, o show maravilhoso com essa... Cantora que nós temos um orgulho imenso de tê-los fazendo a nossa parte. Essa pessoa que se levantou, meu Deus do céu. Ela já aceitou. Então, vem aqui, convida as pessoas. Gente, venham ver uma performance. Eu sou Renata Peron, a drag que canta com sua própria voz. A menina disse, mas por que você usa drag? Drag vende. Porque trans não vende, trans cobra, né? Olha, um beijo bem grande, eu fiquei muito honrada, como eu disse antes. E mais uma vez, agora, quando acaba esse espetáculo e ver todo esse reconhecimento do público, ao que foi apresentado aqui, ao trabalho de todo mundo, que fez com que essa festa acontecesse, não tem mais a dizer. Uma honra imensa, Bruna, a todos vocês. Muito, muito, muito obrigado. Podem me chamar quando vocês quiserem. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho